Duas vezes na sequência, numa semana um, na outra semana o outro. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, que se dane Paulo Ricardo. A Ivete Sangalo só faltou carregar o Davi do Collor. A Sabrina cobriu ele de carinho, mandou beijo até pra mulher dele. Então, deixa esse tonto aí pra esse tipo de coisa. E o Louvianco fez uma postagem agora há pouco, se você puder contar pra eles lá no seu Instagram. Porque você colocou, eu sei que seguidor não é tudo, mas a gente tá falando do público do Brasil. Quantos seguidores o Davi está? Mais de 8 milhões. Mais, ele tava com 8 milhões e 100 mil. Paulo Ricardo, de 853 parece que foi com 854 agora. Meu Deus, ai gente, para. Davi, é a realidade, ele é 24 milhões, só o Davi? Ele humilhou o Davi, então ele merece, mas eu não gosto das comparações. São números, só números. Porque um seguidor não quer dizer muita coisa, mas hoje quer. Para o Big Brother significa que o Brasil tá com o Davi. É verdade. Enquanto ele tá mesmo, bem pequenininho. Isso, bem pequenininho. Eu acho que a gente tem que ter educação, respeito, gentileza com todas as pessoas. Com todas as pessoas, sabe? Você tá ali vendo que você tá, assim, você é um ídolo. As pessoas que estão ali, só tem um que restou, que é artista agora. Os outros todos são anônimos, são pipocas, são muito entusiasmados quando recebem um famoso, um cantor, alguém que vai fazer um show que eles aguardam ansiosamente. Então, a primeira atitude, o primeiro impulso é de chegar perto, é de poder fazer um carinho. Não precisa ser Beatriz, não precisa ser. Mas, não é chegar perto, abraçar, pelo menos cumprimentar. E isso, quando a pessoa vem e acha que o seu ídolo, ou essa pessoa tão famosa, vai te estender a mão, vai ser de igual pra igual, vai ter aquele calor humano, aquele abraço, ou aquele aperto de mão, por mais rápido que seja, isso é uma coisa que eles vão levar pra vida, sabe? É uma coisa que eles sempre vão carregar como algo muito positivo, uma lembrança boa, muito boa, que restou do Big Brother Brasil. Aí, quando você vai se aproximar desse famoso, desse cantor, dessa celebridade, e o Davi, ele sempre cantou músicas do Paulo Ricardo como motivação de vida. Vocês viram isso? Ele já era fã do Paulo Ricardo desde o começo. Então, pra ele, também ia ter um sabor muito especial. E o Paulo veio abraçando as pessoas e passou direto do Davi. Você vê que o Davi foi jogado no vácuo, né? E ele, pra não ficar tão feia a coisa, ou tão perdida essa chance, ele ainda dá um tapinha, assim, nas costas, porque o Paulo Ricardo já estava de costas pra ele, dando as costas pra ele, ele dá um tapinha, assim, pra parecer que algum contato ele teve, não que ele foi jogado no lixo, né? Em termos afetivos, de educação, de consideração, dessa palavra que é tão preciosa, que é a palavra gentileza. Se alguém não tá te agredindo, não tá te atacando, tá ali, não é receptivo pra você, tá afim de uma troca, de um sentimento bom, como é que você faz isso com uma pessoa? Como é que você tem a coragem de fazer isso com uma pessoa? Eu não tô falando só do Paulo Ricardo, eu tô falando de todos nós, não é? Não tem aí gerado, inclusive, pelo gentileza lá no Rio de Janeiro, que infelizmente se foi, mas ele deixou pra todos nós essa herança, essa motivação. Gentileza gera gentileza, e assim a gente pode, sim, construir relacionamentos melhores, uma energia melhor, transformar o mundo com um pouco mais de delicadeza. E ele vai, em rede nacional, pra mais de 100 milhões de pessoas, e ele faz um absurdo desse, ele desfaz do Davi, ele passa batido, ele dá as costas, depois vai dizer, igual a Fernanda, eu não vi, não tem jeito, gente, não tem jeito. São mais de 20 câmeras na casa mais vigiada do Brasil. Isso aí tem ângulo de todas as maneiras. E a gente já viu vários desses ângulos nas redes sociais. E muitas pessoas, milhares de pessoas, já viram esse vídeo, não é? Muitas e muitas vezes pra analisar. Porque a gente não é técnico, mas também tem essa mania, né? A gente vê e vê e vê e quer saber se tem alguma coisa que a gente possa não ter percebido. E esse vídeo do Paulo Ricardo, você assiste, 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 e você vê uma única cena, ele ignorando o Davi. Agora, por quê? Onde é que tá esse motivo? Era um show, quando ele faz show, pra centenas de pessoas pelo Brasil inteiro. Ali ele não tá no papel de torcedor. Ali ele não tem time, ali ele não tem queridinho, ou possa ter, mas ele sabe que ele tem que tratar as pessoas todas com educação. Todo mundo ali merece respeito, isso é um jogo. Quem é fã dele vai continuar sendo aqui fora. O Davi, eu não sei o que ele vai sentir pelo Paulo Ricardo agora. Mas olha, a Sabrina Sato foi atenciosa com todo mundo. A Ivete, o Safadão, o Xande Pilar, todo mundo que passou por aí, pelo BBB, fazendo shows, eles trataram Joelma, tratou todo mundo igual, não é? Ela gostava muito do Davi, ela deixou isso transparecido, mas nem por isso ela deixou de dançar, de bater cabelo com o Buda, de abraçar o Buda, de dar a mão pros outros. Todo mundo fez isso. Por quê? Porque é público, naquele momento todo mundo é fã, ou pelo menos admira o trabalho da pessoa. E você trata dessa maneira, é assim que se trata os fãs, é assim que se trata o público, é assim que se trata o ser humano, gratuitamente, dessa maneira tão grosseira, tão cruel, eu acho cruel, gente, eu acho, de verdade.